O capítulo 3 vai trazer um novo passe de batalha pra nós, e é lógico que todo mundo tá querendo saber quais serão as novas skins desse novo passe de batalha. No vídeo de hoje, eu vou tá falando sobre várias skins que nós podemos receber. Sim, podemos. Até porque eu não sou a mãe de nada pra saber o que vai tá chegando no jogo. Eu vou tá montando teorias e coisas que podem tá chegando, e vocês podem ver que às vezes pode ter até mais skins do que normalmente chegam em passe de batalha. Só tô mencionando que seria legal receber elas. Por isso, o thumbnail e o tema do vídeo é ilustrativo. Só pra explicar a ideia do qual passe de batalha da próxima temporada eu quero falar pra vocês. Agora bem explicado, deixa o seu gostei e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações em 5 segundos, porque senão no próximo passe de batalha você não vai conseguir completar ele 100%. É sério, usa o Codcastor na sua loja de itens aí, deixa o like, se inscreve, ajuda demais. E de novo, usa o Codcastor, que nessa virada de capítulo o negócio vai ser louco, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de apoiar esse canalzinho daqui, certo? Agora sim, bora pro vídeo. Basicamente, esse passe de batalha no qual eu montei, eu usei vários concepts que eu vi, e tentei montar aqui as melhores skins, na minha opinião, pra poder estar chegando pra esse novo passe de batalha. E também, é lógico, skins que fazem sentido com a lore do jogo, a história do Fortnite sendo contada. Tem por que eu puxar aí, por exemplo, a Ben 10 pra colocar no próximo passe de batalha, porque não tem nenhuma informação referente a ele. Basicamente, vão ser coisas que provavelmente nós podemos ter no próximo mapa, e eu coloquei também personagens lá pra poder exemplificar. Bem, agora que a gente já falou, vamos pra primeira skin. Recentemente, o Donald Mustard fez um vídeo perguntando pra nós qual seria o nosso personagem favorito referente ao capítulo 2. Qual personagem favorito que fez mais mudanças no mapa e que a gente mais gostou? Uns escolheram aí o Jonesy, outros o Fundação, a Sloane e por aí vai. Só que ele mostrou, no final, bem no finalzinho, um Jonesy, um desenho dele do Jonesy, que ele fez referente ao Jonesy presidiário, como se o Jonesy fosse preso. Por quem ele foi preso? Bem, a gente imagina que seja pela ordem imaginária, pelo Sloane. A Sloane prendeu o Jonesy claramente porque ele traiu ela. Da igual ela traiu a gente. Não trarei vocês pra casa. Não se isso fizer com que essa coisa tenha chance de ir parar na ilha. Câmbio e desligo. Basicamente, ele mostra essa skin no qual o Jonesy tá ali com toda a vestimenta dele de laranja. Normalmente, a roupa utilizada nas cadeias dos Estados Unidos. Que, por sinal, tá bem legal. Ele tem que ter a bandana ali, que se eu não me engano é do Ryu. Ficou bem legal a skin dele e eu acho que pode estar chegando para o passe de batalha. Rastor. Mas a skin do Jonesy já chegou na temporada 6. Eu sei. Lembra que a temporada 8 do Fortnite veio banana e na temporada 2 veio banana de novo? Só que com uma desculpa que ele tinha um terninho. Agora ele tá com a roupinha de presidiário. Também cabe no passe. Eu sei que não vai ser uma coisa uau, mas pode estar chegando. Pelo menos eu acredito que pode estar chegando, porque eu não sei se isso aí venderia na loja. Eu acho que a Epic colocaria ali para a galera que tem a possibilidade de ter essa skin. Já que faz parte da história do Fortnite. Quem sabe essa skin não pode ser exclusiva do evento? Eu ainda acho que pode ser do próximo capítulo. Próxima skin, Fundação. Bem, Fundação, todo mundo já conhece. Muito importante para a história do Fortnite. Atualmente foi até para o universo lá do Batman. E agora, com certeza, vai estar voltando. Muito p***. O maluco vai chegar muito brabo aí para cima da Slone, provavelmente. Ele realmente vai fazer diferença nesse evento ao vivo. Eu só quero ver a destruição. Basicamente, o Fundação vai estar chegando, provavelmente com o estilo que a gente já conhece. Talvez com mudança na face dele. Como visitante, a gente pode estar mudando a face dele por várias. Mas é claro que isso é apenas uma teoria. Eu acho que sim. O Fundação vai chegar no passo de batalha. Todo mundo tá esperando o Fundação. O Fundação aparecer na temporada 5 ou 6. E ele tá até agora aí aparecendo nos teasers e não aparece. A gente não pode jogar com ele atualmente. Tem até como ali com os bodes, mas oficialmente não tem como. E é lógico que se você estiver muito animado para a próxima temporada, comente Fortnite capítulo 3 três vezes aqui nos comentários que eu vou dar coraçãozinho e responder todo mundo que comentar. Então pode comentar bastante. Outro skin com certeza que vai estar chegando para a próxima temporada é o Homem-Aranha. Até aí a gente já falou só das skins que todo mundo já sabe. Já já a gente vai para as próximas. Spider-Man vai estar chegando por causa do filme no lançamento em dezembro. Até porque tá gigantesco o hype desse filme. E a Epic, é claro, não perderia tempo de fazer uma parceria com a Sony para trazer o Spider-Man para dentro do Fortnite. É claro que a gente vai estar vendo esse Homem-Aranha tanto no nível 100, provável, que nem o Carnificina. Ou o Homem-Aranha pode estar chegando como skin secreta. Não secreta, aquela skin que eles falam que é secreta, mas divulgam no primeiro dia. Eu ainda prefiro que ele seja uma categoria 100, por exemplo, do que necessariamente uma skin secreta do jogo. Até porque, se for secreta, ou eles desbloqueiam, tipo, duas semanas depois que a skin saiu, eu ainda acredito que possa ser uma skin do passe de batalha e não uma skin secreta. Por quê? A temporada lançada no dia 7, mais ou menos ali no dia 15 a 16, é o lançamento do filme. Não faz sentido eles deixarem essa skin para ser lançada 7 semanas depois, que seria lá para 2022. Não faz sentido. Na minha concepção, eles vão estar lançando ali na categoria 100, mais ou menos, porque a galera que está hypada pelo filme vão ser forçadas ou a gastar os rebugs para comprar ele, o passe completo, ou a jogar demais para poder upar o nível até lá. Então, eu acho que é uma jogada de marketing para manter os players e também para a galera realmente engajar dentro do Fortnite. Eu ainda estou pendendo muito para esse ponto do Spider-Man ser do passe, não o skin secreta. E agora sim, vamos para o skin que normalmente a galera não está sabendo. Podemos receber aí uma skin da Slone de Neve. É claro que, de novo, é uma concept feita... Agora eu não sei qual empresa que fez, só que ela fez um monte de concepts e algumas já chegaram para o Fortnite. Então, você pode ver que foram skins aí que foram feitas antecipadamente e agora chegaram para o jogo. Então, isso pode mostrar que essas skins, em algum momento, vão estar chegando para dentro do Fortnite. Castor, mas concept assim, não vaza, não chega no passe de batalha. Mas uma vez, a Onesi, eu acho que é a Onesi, aquela menininha de pijama da temporada 7 do Fortnite tinha sido vazada na temporada 5 ou 6 do capítulo 1. Ela chegou como passe de batalha. Então, pode ser que alguma dessas skins possa chegar. Uma delas, que eu acho, pode estar chegando a Slone. Mas aí entra naquele ponto. Duas skins recicladas, é aí que entra uma passe de batalha meio que remix. Imagina o capítulo 3 ser meio que como se fosse a temporada X do capítulo 2. Com skins e participações de skins que a gente já conhece, só que com uma vestimenta diferente. Até porque na temporada X nós tivemos o Cavaleiro Negro diferente, tivemos o Lorde da Ferrugem diferente, e tivemos várias outras skins diferentes, com outros estilos. Então, faria sentido, teoricamente, recebermos a Slone diferente, que no caso seria essa de neve. Até porque vamos ter várias partes de neve no próximo mapa, se for aquele mapa concept. Se não for, beleza. Mas tem uma pequena parcela de chance daquele mapa até fazer bastante sentido. Ou se não, ser bem igual. Ele realmente mostrar para a gente biomas e coisas que podem estar chegando para o jogo. E essa parte de neve pode mostrar, então, essa Slone aí toda nevada. Esse traje é muito legal, por sinal. NPC da Ordem Imaginária. Basicamente, a gente já sabe que os NPCs aí, eles tampam o seu rosto com uma máscara. Mas existe um NPC bem fortão, que no caso chegou aí nos arquivos do jogo, recentemente referente à Ordem Imaginária. E que no caso, esse NPC tem o seu rosto revelado. Ele mostra o rosto dele sem máscara. Então, provável que esse NPC seja importante para a história. E no caso, quem sabe, até chegue no passe de batalha em alguma categoria. Eu acredito porque realmente faz sentido com a história. A skin não é feia, apesar de ser bem grandinha. Que nem o Fundação ou o Venom. Não sei se vai ser muito jogada, mas a galera curte skins referentes à história. Então, provável que possa ser sim. Algo tropical no Fortnite. Eu anotei aí com parênteses que pode ser algumas coisas. Naquele mapa que eu mostrei para vocês, o Artemis, tem aquelas referências e falo ali do lado várias coisas que podem estar chegando. No caso, eu dei uma olhada ali e tem uma referência sobre um NPC que fica no Dedeck. Dedeck, no caso, no mapa. Eu procurei ali e é um navio. Posso ser que esse navio aí seja um navio pirata. E ele entrega para a gente, quando ele elimina, uma pistola dupla repulsora mítica. Uma arma do pirata. Que no caso, a pistola repulsora chegou na temporada 8 do Fortnite. Que no caso, foi uma temporada que teve um tema pirata. E aí já fazendo a referência da temporada 8 do capítulo 1. Então, realmente, se chegar, é provável que esse pirata, o NPC, que seja lá de pirata, seja do próprio passe de batalha. Não sei se eles colocariam um NPC no novo capítulo de skin de loja. Acho que estariam perdendo espaço ali para poder adicionar novos personagens e contar um pouco a história deles por diálogos. Múmia e a gente estão no Fortnite. Eu anotei da seguinte forma. A gente pode estar recebendo uma múmia, que no caso, já foi um dos vazamentos há um tempo atrás. A galera falando que a gente receberia uma múmia dentro do jogo. Múmia essa, que no caso, a gente receberia em breve no Fortnite. Só que até hoje não chegou. Essa múmia pode ficar nas partes de deserto daquele mapa Artemis. Tem uma parte de deserto ali, meio que como se fosse um templo, e poderia ficar lá. Imagina só essa múmia lá, totalmente vedada de bandagens. E se você elimina ela, você pega uma bandagem mítica? Tô brincando, eu já fui longe demais. Só seria legal uma múmia no passe de batalha, referente àquele local do mapa. Até porque na temporada 2 do capítulo 2, uma das temporadas que mais fez sucesso aqui no Fortnite, teve uma temporada bem focada no fato de que você tem ali vários personagens e cada personagem tem o seu local no mapa. Brutus na gruta, o Midas ali na agência, a Sky lá no tubarão, a Tenetina na plataforma, e o Mioslos lá no seu barco, e depois ele foi lá pra Toca do Gato. Basicamente, todos os personagens tinham o seu local dentro do mapa, mostrando uma temática pra aquele local. E criando também uma forma mais especial pra cada personagem, pra cada local do mapa. Agora meio que parece que tudo é jogado ali e é isso. Diferente de como era antes. Se a gente vê desertos, gelos e tudo mais, seria legal se skins de passe de batalha referenciassem aquilo. Como por exemplo, lá na temporada 7, o Rei de Gelo ficava no Pico Polar, onde tinha neve. E a skin secreta, Runa, ficava lá no vulcão. Não é que eles ficavam lá porque não tinha NPC na época, mas vocês entenderam. Cada local tinha sua referência dentro do passe de batalha. E é aí que eu reforço, um local de gelo aqui pro Fortnite. Seria incrível um local de gelo aqui com NPCs lá. O que você achou desse passe de batalha? Você alteraria alguma coisa? Lembrando que eu tentei manter muitos pés no chão aqui, pra não viajar demais. E é claro que tentar realmente colocar coisas que chegariam no jogo. Pode estar chegando outras skins, como essas outras várias skins aí. Esse ômega todo diferenciado aí do concept. Ou aquele peixoto meio que lodoso ali, até porque tem uma parte de lodo aqui do Fortnite, nesse novo Mapa Artemis, no caso. E bem, eu tentei separar as coisas que mais faz sentido aqui pra aparecer. Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve e lista um passe de batalha perfeito pra você. Ah, me segue nas outras redes sociais e completamente em todos os meus canais. Links na descrição. Agora sim, tchau.